Vida! 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 Afinal de contas, qual é a diferença entre meritocracia e aristocracia? Não são os melhores, os mais merecedores? A aristocracia remete ao mais bem-nascido, e a meritocracia remete ao mais habilidoso em produzir algum efeito. Na nossa sociedade, o aristocrata tende a ser mal visto, porque ele não merece de verdade. O mais louvável hoje é o meritocrata, aquele que, por suas próprias habilidades, veio do nada e alcançou o topo, pela força de sua habilidade. O homem de verdade, nos tempos de Homero, aquele que merece de verdade o que tem, é o cara que toma a força. Se você vai lá como um pirata e conquista um lugar, ou rouba as coisas dos seus habitantes, isso é belo e moral, isso é viril, isso é honroso e justo. Mas aquele que faz o que qualquer um poderia fazer, que aperfeiçoa essa habilidade do mercador, a habilidade da troca, isso nunca é bem visto entre as aristocracias. Que tem a sua própria lógica do mérito. Aquele que toma o poder por envenenamento, de forma baixa e vil, ele subverte o mérito aristocrático. De forma análoga a como a lógica do mercador, a lógica atual, distingue entre aquele que enriquece pela usura, ou aquele que enriquece pela justa troca, ou pela produção até, que é o mais louvável de todos. O que acontece é que a lógica aristocrática se mistura com a lógica do mérito da batalha. O filho do vencedor tem mérito. Ele é alguém, na lógica do enriquecimento, o mérito do mercador não é estendido ao filho. Sendo que na lógica aristocrática da vitória na batalha, sim, você conquista e faz um povo inteiro. Não é simplesmente o sangue, é que a pessoa do vitorioso, na lógica aristocrática, faz diferença. O sangue é a pessoalidade. Você é alguém, quando não é simplesmente a habilidade mecânica de fazer alguma tarefa, que legitima e te dá o crédito, que te dá o mérito. O filho do vencedor, que estabeleceu uma cidade onde não havia nada, esse é o mérito supremo. Não é só porque o cara venceu a batalha, mas porque a vitória na batalha legitima toda a vida. O que existe, existe, porque venceu e sobreviveu a guerra. No Code Geass, é assim que tudo começa. O rei, o imperador supremo da Britânia, ele demonstra cruzar essa linha do meritocrata da aristocracia. O Lelouch, seu filho, renuncia ao trono porque seu pai não protegeu sua mãe. Os interesses de poder pessoal do pai subverteram os interesses da dinastia, que é justamente a coisa mais importante na lógica aristocrática da vitória na batalha. Por isso, em nome de uma verdadeira aristocracia, da meritocracia dentro da aristocracia, é que o Lelouch entrega o seu direito à sucessão do trono. E decide tomar o poder de volta à força, pelo mérito aristocrático verdadeiro, que é matando alguém poderoso e não matando os fracos. Envenenando os que estão dormindo, faqueando pelas costas os que acreditam que você é um aliado. Essas são habilidades que subvertem a lógica porque qualquer um pode fazer isso com qualquer outro que é superior. Pode-se dizer que é assim que a usura subverte a lógica meritocrática da sociedade dos mercadores. Porque qualquer um com dinheiro consegue enriquecer sem habilidade alguma. O problema, que Rousseau já tinha discutido, mas todos reconhecem, é que as aristocracias tendem a se degenerar. Com o tempo, o herdeiro do herdeiro, já não tem mais mérito algum. E a força, mas ilegitimamente, garante seus privilégios. Porque existe a força ilegítima. Por mais que você encontre em Homero a legitimação da fraude Nem toda fraude Nem toda fraude é justa Ulysses engana o Ciclope Ele mente descaradamente Mas é contra um Ciclope É justo E ele é Ulysses Na verdade, quando qualquer idiota Mente e sacaneia Não é tão legítimo quando o aristocrata mais bem-nascido de todos Faz isso E ainda por cima contra alguém mais vil e horrível A beleza também faz parte da lógica aristocrática Os mais belos são melhores Talvez porque as mulheres mais belas sempre fiquem com os vitoriosos E agora as crianças podem sair da sala Não porque vai ficar vulgar Mas porque eu vou trazer aqui Uma briga antiga entre Durkheim e Tonis Porque o que a gente tá vendo até agora Como a lógica dos aristocratas versus a lógica dos mercadores É o que Durkheim via em termos de solidariedade orgânica e solidariedade mecânica E o Tonis especializou ou roubou essa divisão Num esquema que eu desenhei da seguinte forma O Tonis chama de Gemeinschaft Os laços baseados em comunidade E Gesellschaft são os laços baseados em associação O exemplo da comunidade da Gemeinschaft É a sociedade do camponês Baseada em tradição Laços espontâneos Relações face a face Onde você importa É isso que a gente tava vendo como aristocrático Como a lógica da aristocracia Por outro lado A Gesellschaft A associação A sociedade Em que predominam laços racionais De interesse pessoal Com relações determinadas por alguma burocracia Por algum governo De cima Em que laços impessoais e indiretos predominam Isso não é simplesmente uma questão de agora versus antes Isso é o nosso tipo de associação O nosso tipo de sociedade Semelhante àquilo que o Evola fala Sobre a mentalidade moderna e a mentalidade tradicional Em qualquer época Você vai ter essa dicotomia do tradicional contra o moderno E o que eu tenho a dizer aqui É controverso Porque quando eu disse em sala Todos os professores do mestrado em Sociologia na PUC discordaram Então ouçam com desconfiança Ou não botem na prova Em geral se assume que cada vez mais a gente especializou Teve uma especialização na divisão do trabalho Mas eu acho que hoje de algum jeito Na verdade é o contrário Que cada vez mais todos os trabalhos são meio que o mesmo trabalho Todos os trabalhos é você ficar fazendo coisas inúteis Num computadorzinho Ou falando com umas pessoas no telefone Pra daí o patrão do patrão do seu patrão Aumentar a margem de lucro Tanto faz quem você é A gente tá full trocas Agora não importa se é mulher, homem Grande, pequeno, velho, novo Tudo é a mesma coisa As pessoas são iguais, os trabalhos são iguais Só importa as aparências por isso Não pelo quesito aristocrático Mas voltando ao vilão Ao imperador da Britânia O problema dele é que ele mistura as duas coisas E eu acho que esse é o vilão capitalista Ele vê a nobreza pelos olhos da solidariedade mecânica Ele entende o vitorioso No sentido mais literal Sem as constrições do aristocrata Se um bando de vermes Se moscas vencerem Tá bom então É o mérito Ele vê a vitória no comércio Como análoga A sacralidade da vitória na batalha A mulher, os filhos São todos empecilhos Para que ele ganhe mais poder Aristocrata na posição de imperador Mas o câncer dele É justamente estar imerso Na mentalidade da outra sociedade Ele é um peixe fora d'água ali Ele é o vilão por isso Ele não respeita as normas De uma mentalidade aristocrática O Lelouch desde o começo Tem tudo isso nele Ele chega já no primeiro episódio Vencendo uma partida de xadrez Contra um nobre O nobre inglês Ele, naquela posição Seria meramente Um japonesinho Na história O império da Britânia Conquista o Japão Transforma ele no território onze Tira o ino Tira a bandeira e tudo Eles perdem identidade totalmente Que aliás É uma das coisas que Hobsbawm fala sobre isso Que o identitarismo hoje em dia É uma tentativa de reforjar Os laços de comunidade perdidos A gamaischaft Tão sonhada Mas artificialmente Mas enfim Aí como o Lelouch Filho do imperador Desistiu da sucessão O pai dele Joga ele lá no Japão Como um fraco Uma mera Moeda de barganha Já que ele se importa mais Com os fracos irmãos Em vez de pensar em poder puro E é daí Do zero Como um estrangeirinho Mais numa escola boa E sendo criado como Um dos melhores Estrangeirinhos japoneses Mas é daí Que ele vai ter que subir E se levar De volta acima do pai Teoricamente Ele tá lá Pra liberar o Japão Mas sabe como é Essas coisas O cara ganha o poder Libera o Japão E aí ele vê Se ele quiser Dá ele dá o poder De volta É isso que sempre Acontecia com militares Generais muito bem sucedidos Na antiguidade Eles voltavam da campanha E aí era um passo Pra eles virarem O grande tirano Acima dos aristocratas Nada um aristocrata Deia mais Do que um tirano Da plebe Do que um grande Elevado pelos pequenos Acima de todos eles E aí Você é loucura. Você é loucura. É isso aí. Eu não tenho certeza de que você ganhou a Lulúche. Mas... Eu não tenho certeza de que fazer tudo. Se você pensar... Você é sempre um ex-presidente e um ex-presidente. Você é um ex-presidente. Você é um ex-presidente? Você é um ex-presidente. Você é um ex-presidente. Você é um ex-presidente. Por hoje é só, pessoal. Obrigado por...